Terça-feira é dia do Bande Cidade, primeira edição, trazer sempre uma reportagem especial sobre tecnologia e inovação. E hoje a gente vai mostrar a importância dos arranjos produtivos locais. No Vale do Paraíba, um desses grupos de empresas está sob gestão do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Vamos ver. Associações de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo divulgou a renovação do reconhecimento do APL de Tecnologias da Informação e Comunicação no Vale e também do Cluster Aeroespacial Brasileiro, ambos sob a gestão do Parque Tecnológico de São José dos Campos. A gente tem 90% de toda a produção aeroespacial nesse território especificamente e vinculado diretamente ao Parque Tecnológico de São José dos Campos. A redução de assimetria de informações e a promoção de inovação são dois componentes muito fortes presentes no parque e que naturalmente se traduzem e são alavancados a partir de um arranjo produtivo local, onde você tem uma gestão centralizada e coordenada. Hoje, o Parque Tecnológico São José dos Campos coordena os dois APLs criados pela Prefeitura de São José. O Cluster Aeroespacial Brasileiro, voltado à cadeia aeroespacial, com 103 associados. E o TIC Vale, que reúne empresas de tecnologia da informação e comunicação, com 79 associados. A maioria na região do Vale do Paraíba. Com o processo de reconhecimento e recadastramento, os arranjos produtivos locais geridos pelo Parque Tecnológico São José dos Campos confirmam o papel e a eficácia do trabalho realizado aqui. Para o governo do estado de São Paulo, além da renovação desse selo de qualidade, empresas do segmento tendem cada vez mais crescer e também ganhar espaço no mercado. Esse edital que foi lançado pelo governo do estado para o recadenciamento faz com que nós sejamos reconhecidos pelo governo do estado de São Paulo e automaticamente pelo Ministério da Economia, porque essas informações são repassadas ao ministério e nos proporcionam uma série de caminhos, oportunidades para a gente trabalhar com essa governança, tanto a nível federal quanto estadual. A Sonaca Brasil trabalha com construção de estruturas aeroespaciais, serviços de design, inovação, espaço e defesa. A empresa que faz parte do Cluster Aero Brasileiro tem hoje uma visibilidade muito maior no mercado devido ao contato do arranjo produtivo local. Participar do Cluster é muito importante para nós, porque faz parte do ramo aeronáutico na Vale do Paraíba. Então, é importante porque nós encontramos nossos parceiros, trocamos notícias sobre a vida do nosso ramo, mas também ajuda a desenvolver os negócios e as capacidades do ramo aeronáutico no Brasil. Já a DualSys trabalha com serviços voltados ao suporte de TI. A empresa dá assistência técnica a pessoas físicas, empresas e até mesmo suportes para carregamento de plataformas em nuvens virtuais. O CEO Wagner Siqueira conta que entrar para o APL Tique Vale abriu portas e fortaleceu o caminho para o mercado de trabalho. Foram vários os benefícios que a minha empresa e, consequentemente, a geração de emprego nos trouxe com a participação dentro do APL. Entre eles, formação. A formação é algo fundamental para os empresários. Administrar um fluxo de caixa, poder administrar uma área de renda. Então, isso foi um ponto positivo, muito, que me ajudou bastante. O network também, isso foi fundamental, inclusive com outras empresas que atuam no mesmo segmento. Então, hoje, nós nos sentamos ao lado de empresas que, em algumas situações, são nossos concorrentes e nós nos apoiamos, porque entendemos que essa sinergia, essa união, ela traz o benefício para todos.